E agora a gente vai falando de oportunidades, viu gente? Vamos falando sobre cursos voltados aí para o mercado de trabalho que estão ofertando várias vagas aqui em Três Lagoas por meio do SENAC. A unidade do SENAC Três Lagoas está com inscrições abertas para cursos na área da tecnologia da informação e comunicação neste mês de junho. São oportunidades voltadas para quem busca espaço no mercado de trabalho por meio de capacitações. O curso Introdução à Informática Windows e Office tem início nos dias 20 e 27 de junho em duas turmas. Outra opção é o curso Excel Avançado, também com início dia 20 de junho. E a opção na área da comunicação é o curso Oratória, Comunicação e Técnicas de Apresentação com início dia 22 deste mês no período noturno. As áreas da tecnologia, da informação e da comunicação são as que mais estão em alta hoje no mercado de trabalho. É que com a pandemia da Covid-19, a digitalização e o acesso à tecnologia foram rapidamente desenvolvidos. Com isso, o mercado de trabalho tem cobrado esse tipo de capacitação dos profissionais. O gerente do SENAC Três Lagoas, Ivan Murge, explica como funciona o ensino de cada um dos cursos ofertados pela unidade. Com os cursos de oratória, que faz a pessoa desenvolver o ato de se comunicar em público para ter melhores resultados, conseguindo ter uma comunicação efetiva, baseado no objetivo que ele quer, principalmente na questão do relacionamento, que a gente costuma dizer que é a chave que abre qualquer porta. Temos também o curso de inteligência emocional aplicado ao ambiente de trabalho. A gente sabe que hoje são muitas as pressões que a gente sofre para poder atendimento de meta, com as obrigações que a gente tem, os problemas que são ocasionados, atendimento ao cliente. Então, são várias as situações que nos levam a uma situação de conflito. Esse curso de inteligência emocional visa trazer algumas técnicas para que ele possa ter um melhor resultado numa situação de conflito ou numa situação de negociação que possa conduzir a um melhor resultado dentro daquele objetivo que ele tem. Também temos os cursos programados na área de informática. Nós temos hoje o curso de informática básica, Windows e Office. Esse curso traz o pacote Office, a pessoa vai sair daqui sabendo operar Word, Excel, PowerPoint, todos aqueles que estão focados dentro do pacote Office, ele consegue trabalhar para poder desenvolver as suas habilidades. Esse curso ajuda na inserção no mercado porque hoje a gente não faz mais nada que não seja informatizado. Qualquer empresa, hoje, por mais pequena que seja, ela tende a trabalhar com informática. E também temos o curso de Excel básico e Excel avançado. Esses cursos trabalham com planilha eletrônica. Então, você consegue elaborar uma planilha com as informações financeiras, por exemplo, da sua empresa. Ou, de repente, uma planilha de um acompanhamento, uma agenda que você pode fazer. É uma ferramenta fantástica que te dá vários e vários recursos. Tabela dinâmica. Hoje a gente tem até a possibilidade do curso do Power BI. A gente não tem turma aberta ainda. No segundo semestre a gente vai abrir mais turmas. Então, são os cursos que a gente tem ofertando hoje aqui no Senac. Para se inscrever, o candidato pode ir diretamente ao Senac de Três Lagos, que fica na Avenida Antônio Trajano, número 216, no centro da cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.